30 minutos depois do início da reunião, os representantes da Covan, que construiu o viaduto, e o diretor da Consol, que fez o projeto da obra, saíram sem dar muitas explicações. Não temos nada a declarar, o poder público vai se posicionar primeiro, depois que nós vamos nos posicionar. Foi postergado para daqui a 30 dias uma nova reunião, para decidirmos. A pedido de todos, foi uma concordância. De acordo com o Laudo, foi uma sequência de erros que provocou a tragédia. O primeiro deles no projeto, que calculou uma quantidade de aço para o bloco de sustentação da estrutura menor do que o ideal, o que passou despercebido pela Sudecap e pela Covan. Além disso, o estudo indicou que a construtora fez alterações no projeto inicial, sem comunicar a Consol e a Prefeitura, e ainda retirou o escoramento do viaduto sem o rigor técnico necessário. O Ministério Público advertiu as empresas de que elas serão cobradas pelos prejuízos. Cerca de 10 milhões de reais gastos pela obra, além dos danos morais aos moradores da região. Existe uma solidariedade entre as empresas, então ambas respondem pelo montante total da dívida. Servidores da Sudecap também poderão ser responsabilizados individualmente, com multa e até a perda do cargo. Para a próxima reunião, a Prefeitura terá que apresentar a solução para o tráfego de veículos naquele trecho da Avenida Pedro I, interditado há quase três meses desde o acidente. Nós queremos evitar ao máximo qualquer sofrimento adicional a todos aqueles que passaram pelos problemas inerentes a uma obra e, infelizmente, ao acidente. Se a opção não for a reconstrução, nós vamos perseguir a devolução do que foi gasto, e aí cobrando também eventuais prejuízos de ordem moral para a sociedade. Porque houve um sofrimento psicológico, vamos dizer assim, na esfera moral do cidadão que está ali no entorno também.